Olá meus amados, hoje é dia 9 de julho e é mais um dia que nós estamos aqui juntos, firmes e fortes nesta oração aqui dos 9 meses com Maria, é muito bom ter você aqui neste canal, o nosso canal está crescendo a cada dia e eu agradeço a você, se você já é um inscrito e se você não é, inscreva-se, coloca o dedinho aí, se inscreva, ative as notificações para que você sempre receba as notificações quando chegam novos vídeos aqui neste canal, sempre estamos postando coisas novas, nós temos o evangelho diário aqui, nós temos, agora estamos tendo o diário espiritual da quarentena nós temos também as novenas que agora estamos fazendo, estamos no finalzinho quase da novena de São Bento estamos também fazendo a novena de Nossa Senhora do Carmo, então esteja sempre atento porque sempre temos novas orações aqui neste canal e agradeço demais se você puder curtir este vídeo e compartilhar Iniciemos o dia 9 de julho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Invoquemos a presença do Espírito Santo Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação Por Cristo Senhor nosso, amém Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia Jeremias 1, 4, 5 Vendo a maternidade de Isabel, fico sonhando com o dia em que terei em meus braços o meu filho Jesus Faço planos como toda mãe Não vejo a hora de conhecer meu filho, de poder tê-lo nos braços Acariciá-lo, tocá-lo e beijá-lo Constantemente passo a mão na minha barriga e digo para ele Meu filho querido, a mamãe está aqui O esperando com todo o amor do mundo Cada dia que passa, vou compreendendo mais profundamente o que significa o amor de mãe Dizem que é incondicional e é verdade Pois mesmo sem conhecer o filho, a mãe já ama e espera de forma ansiosa Reflexão Se você é mãe, então você ama Se você é filho, então é amado Ninguém pode escapar do amor Oração final para todos os dias Deus Pai, que por obra do Espírito Santo Secundaste o seio virginal de Maria E a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador Eu te louvo e te agradeço Por teu amor incondicional por mim Por minha família E por toda a humanidade Sei que minha vida é regida pela tua providência Da mesma forma que chamaste Maria Para uma missão tão importante Também me chamas para cumprir os teus desígnios Quero ser fiel a ti A exemplo de Maria Que gerou o verbo por nove meses Também quero gestar o teu filho em meu coração Até eu poder dizer como o apóstolo Paulo Já não sou eu quem vivo É Cristo que vive em mim Nesta novena em que eu acompanho diariamente Os nove meses da Virgem Imaculada Grávida Eu te peço a graça Faça seu pedido Eu confio, amo e espero Assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus Amém Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Nossa Senhora, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 A CIDADE NO BRASIL